Salve, galera! Tudo bem? E aí, tranquilo? Hoje a dica é sobre uma grande dúvida para quem está afim de aprender a tocar gaita, mas nunca tocou nenhum instrumento antes. Então, tem essa dúvida aí se realmente vai aprender, se vai levar jeito. A questão é que são coisas muito diferentes. Você pode nunca ter tocado nenhum instrumento e ser totalmente possível, capaz de tocar gaita ou qualquer outro instrumento também, porque o ser humano é capaz de fazer muitas coisas. De se adaptar, de aprender. Tudo depende do teu estudo, da tua dedicação, do teu foco e da tua meta. E, claro, curtir o aprendizado, fazer os passo a passo aí dentro do que você se propôs aí para aprender a tocar essas melodias, tocar sua gaitinha, levar para todo lugar que você vá. Por exemplo, como um lugar desse aqui, você tem toda a possibilidade de levar a tua gaita. É só colocar no bolso, não tem segredo. Então, você vai usar para estudar. Então, se você está praticando, está estudando, mesmo que nunca tenha tocado nenhum instrumento, você é totalmente capaz. Sim, nós temos vários exemplos, vários alunos que já aprenderam. Conheço várias pessoas que começaram do zero. Hoje são grandes músicos, tocam profissionalmente. E também conheço muitos profissionais de várias áreas que tocam super bem o seu instrumento. Começaram do zero. Você tem possibilidades infinitas de realizar aquilo que você gosta. Então, se você curte, tenta. Vem fazer uma aula, procura um professor, vem fazer um curso online com a gente para você dar esse espaço. E, na verdade, você vai estar se dando um presente, um benefício gratificante para a tua própria vida, para a tua própria saúde mental. conhecendo pessoas que curtem todo esse universo da gaita. E você vai fazer parte disso. Então, vem com a gente. Vem aprender, vem tocar. Você é muito capaz, sim. Acredite nisso. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal! Valeu, pessoal!